O que tem o menor problema na hora de mudar o visual? Já outras só tem de síndrome de sanção. E se tiver que cortar a pontinha do cabelo, lá se foi toda a tragoção. Agora imagina para quem perdeu pouco cabelo, por um acidente no barco, você não pode decidir nunca mais se quer mudar a cor ou o comprimento dos próprios filhos. Infelizmente, essa é a realidade de centenas de vítimas de escalpeamento no Pará. É a Isa Madeira, que tinha apenas 8 anos com os cabelos encolados no topem da cação. Nós morávamos lá em uma comunidade que é um bolo, muito engraçado. E nós voltávamos de um ponto e eu adorbeci na perna da minha prima. E o vento ali fez com que o custo do meu cabelo pegasse no meu estudo do motor. O que foi que me comprometeu? Eu custo um condutório do meu corpo cabeludo, parte da minha orelha do lado esquerdo. A minha visão do lado esquerdo afetou, muito bom. Chamos ao palco para receber a sua premiação como destaque profissional pela agricultura, Ligione Bracalbini. Aplausos. 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 Aplausos.